Agora vai ficar mais fácil e rápido abrir novas empresas no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que moderniza o ambiente de negócios no país. A MP está alinhada à meta do governo federal de até o final de 2022 colocar o Brasil entre os 50 melhores países para investimento. Reduzir a burocracia e aumentar o potencial para fazer negócios. Essa é a expectativa da medida provisória que foi assinada nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em solenidade no Palácio do Planalto. A medida contribui para elevar a posição do Brasil no Doing Business, o sistema que analisa o ambiente de negócios no exterior de 191 economias. Tem potencial de nos levar à 80ª posição. E já temos mapeadas para que nos próximos meses já tenhamos outras medidas com o potencial de nos levar à posição 47. O Doing Business é realizado anualmente pelo Banco Mundial. E uma melhoria na colocação dessa lista significa reflexos positivos para a economia brasileira. O país poderá, por exemplo, ampliar a capacidade de obtenção de crédito, atrair investimentos e aumentar a produtividade. Com esta medida provisória, que vai permitir que o Banco Mundial, quando fizer a avaliação do Brasil, faça o Brasil acender 20 posições. Para alcançar os resultados, o texto da MP inova em alguns aspectos. Facilita procedimentos na abertura de empresas e também no pagamento de impostos, por exemplo. A medida impacta ainda o comércio exterior. Torna mais simples trâmites e processos nas negociações internacionais e na execução de contratos. Essas medidas também terão um impacto extraordinário para que, na nossa volta, logo após a vacinação em massa, logo após a redução dos casos desta pandemia, o Brasil retorne à produção, à geração de emprego, como estávamos retornando. Com muito mais liberdade, com um terreno mais fértil para quem quer criar emprego e renda baseado na atividade empresarial. E olha, uma das novidades da medida provisória é a unificação das inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Segundo o governo, isso vai eliminar a necessidade de várias análises para se abrir uma empresa e automatizar a checagem de nome empresarial em segundos. O texto também diminui a burocracia para importação e exportação, ou seja, guichê único eletrônico aos operadores de comércio exterior.